Música Para esta edição de processo aditivo, contaremos com novidades dos nossos candidatos. Uma unidade regional que está economicamente, que vai dar mais de 1.500 inscritos e desses 1.500 inscritos nós teremos 600 matriculares. Os cintos da Sinef Fs já realizados em dia 8, não é? Estamos fazendo hoje o lançamento do vestibular verão da Senec e ESA para todos os cursos. Os cursos tradicionais, como administração, ciências contábeis, pedagogia, biomedicina, físio e direito. E os novos, que é o Odonto e da área de sistema e de internet, que são os três novos cursos que nós vamos apresentar pela primeira vez. A comissão que a gente designou para esse vestibular achou por bem, até pela própria situação econômica que nós estamos passando, que os alunos, que os estudantes que queiram vir estudar na Senec e ESA, Santo Ângelo, de Uruguaiana, Alegrete, Itaqui, São Borja, Santiago, Santo Antônio das Missões e mais alguns municípios ali da região, possam escolher, fazer a opção de fazer o vestibular em São Borja. Será no mesmo dia 8, no mesmo horário, sem qualquer tipo de circunstância de distinção entre um e outro. É a mesma prova, a mesma aplicação, o mesmo tempo de duração, apenas e tão somente o local. É uma iniciativa também de inovação desse grupo atual que está hoje fazendo parte da comissão, que são vários professores, colegas, enfim, e que fizeram essa apresentação e a gente entendeu oportuno, principalmente para esses estudantes daquela região, já que hoje nós temos matriculados aqui no IESA, mais de 200 alunos de toda aquela região. Os locais serão em Santo Ângelo, na nossa sede, aqui no IESA e em São Borja. O dia 8 de novembro, início às 9 horas e encerramento às 13 horas. O dia 8 de novembro, início às 15 horas e encerramento às 15 horas.